Música Bem-vindos a Mais Chocado para a Especiada No programa de hoje eu quero falar sobre Shanghai Devil O primeiro volume finalmente chegou em casa Publicado pela Red Dragon, com o roteiro do Gianfranco Manfredi E foi uma série em 18 volumes lançado na Itália entre 2011 e 2013 E, putz, como não criar expectativas? Eu sempre fujo de expectativas Óbvio Não assisto trailer para não esperar nada dos filmes E ser surpreendido para bem e às vezes para mal Mas no geral é para bem, porque eu não estou criando nada Não estou esperando nada Mas Shanghai Devil não tinha como Ela vem de uma série anterior que foi publicada pela Panini Que é a Face Oculta Foram 14 volumes publicados a duras custas Em 3 volumes aqui no Brasil E o roteiro é do Gianfranco Manfredi O mesmo, além de Face Oculta, ele também é o roteirista do Mágico Vento E, poxa, acho que é difícil falar isso E eu sei que tem muito do gosto pessoal de cada um Mas o Gianfranco Manfredi Junto com o Giancarlo Berardi Eles são os dois maiores autores da Sérgio Bonelli Editore De todos os tempos Eu gosto Tem vários autores muito bons O Sérgio Bonelli, que criou o Mister No, por exemplo Que eu gosto bastante Mas o Gianfranco Manfredi E o Giancarlo Berardi O Berardi que, bem, se vocês não conhecem Ele é autor do Ken Parker Criador do Ken Parker Junto com o Ivo Milazo E ele faz a Júlia Nos últimos 200 e tantos números Esses dois autores Eles trazem propostas diferentes Já dentro de um nível super alto Que é o da Bonelli Pelo menos é o que eu vejo Nas revistas dessa casa editorial italiana Olá, sequinho As revistas da Sérgio Bonelli Editore Elas são voltadas Para um gênero narrativo Seja ficção científica Seja Western Ou aventura Qualquer coisa assim No caso O Gianfranco Manfredi ainda tem Uma coisa a mais Além de se pautar suas histórias Dentro de um gênero narrativo específico Ele tem um apuro histórico Assim, excepcional Tem uma outra série, né Que é o Canis Coaching Nos anos 60, 68 Que está saindo Eu já falei dela em outros vídeos Eu tenho duas revistas Só duas edições Foi lançado pelo Celodati Na Itália Falta ainda quatro edições Por causa do Covid Embaralhou tudo Foi Eles pararam de publicar Mas é uma série em 20 volumes Que eu espero que um dia Seja publicado no Brasil E pelo que eu fiz as contas Daria para publicar em 3 volumes E 350 páginas Então Fica a dica Mas O Gianfranco Manfredi Ele traz Uma Um apuro histórico Muito importante Para as séries Que ele trabalha Foi assim Em Mágico Vento Foi assim Que sobra a máxima 31 volumes E agora tem Alguns especiais Que saíram esse ano Ano passado Foi assim Com A Face Oculta Com Canis Coaching E agora Com Xangai Devil O Xangai Devil Como eu disse Ele é de certa forma Uma continuação de Face Oculta Porque traz o mesmo O mesmo personagem O Hugo Pastore Um italiano Um italiano de Roma Com uma família Bastante abastada Ele mora com o pai Que trabalha Fazendo acordos comerciais No mundo inteiro E o Hugo Pastore Ele faz Teoricamente Ele ajuda o pai Mas na verdade Ele se transforma Quase num Num super herói vigilante Lá em Face Oculta Lá na Etiópia Face Oculta Se passa no final Do século XIX Na guerra Entre Nas guerras coloniais Na primeira guerra Colonial na verdade Entre a Itália E a Etiópia E Teve várias coisas Que aconteceram lá E vale a pena Ir atrás Vale a pena Ir atrás dessas histórias Xangai Devil se passa Alguns anos depois Pega o final Do século XIX Essa primeira edição Ela vai pegar O ano de 1897 1898 Isso mesmo E vai mostrar O Hugo Indo Para um outro local Onde o pai dele Está fazendo novos acordos Que é a China A China No fim do século XIX Ela estava sofrendo Como muitos outros países No mundo inteiro Estavam sofrendo Com o expansão Impressionismo Imperialista Europeu Que vinha Massacrando Culturas E Pessoas E populações Inteiras No mundo inteiro Foi assim no Brasil E estava sendo assim na China A cidade de Xangai Quando a gente chega Nessas primeiras Na primeira edição Que é apresentada Como que funciona Esse contato A cidade de Xangai Que é um porto Mostra que ela É subdividida Em várias regiões Em vários bairros E esses bairros Eles são quase Anexos Aos países Específicos Seja Inglaterra Alemanha E outros países Que fazem Que estavam Colonizando A China E claro que os chineses Não estavam gostando Nada, nada Dessa história O problema é que Dentro da China Também existem Várias Várias subdivisões Várias brigas internas Por poder Que o pastor Ele acaba se envolvendo Entrando no meio Desse caldeirão Super complexo Onde não existe Necessariamente Uma pessoa boa Ou um grupo bom Ou um grupo malvado Pelo menos Não especificamente Os ingleses estão lá Indo para explorar Completamente a região Mas Dentro dos ingleses O primeiro A primeira pessoa Que ele toma contato Que é o James Burke Ele é um importante Comerciante Da Companhia das Índias Que na verdade É um traficante De ópio E Explora Até não poder mais Todas as pessoas Em volta Super preconceituoso E tal Porém ele vai encontrar Com outros ingleses Que fazem Um jogo Meio de espionagem Tanto contra A coroa A coroa chinesa Quanto A favor De uma Certa De uma certa paz De que só assim Pode se manter Um comércio saudável Nessa primeira edição A gente vê como O Hugo Pastore Ele tenta Aprender o chinês Ele faz amizades Amizades com pessoas Da cidade E Diferente de todos Os europeus E até chama a atenção Essa relação Que Essa forma Que ele está lidando Em morar Em Xangai Ele tenta Fazer parte Da cultura dos chineses E aprender A cultura chinesa Enquanto os europeus Estavam chegando Impondo a sua Pseudo superioridade Trazendo a sua cultura Como se fosse A cultura mais evoluída E a principal Ignorando qualquer pessoa Que tivesse pela frente Então ele tem um lance Bastante interessante De alteridade A partir do Hugo Pastore E ele cria Vínculos Com algumas Algumas pessoas Em específico Inclusive Se envolvendo Num conflito Com um grande senhor Na verdade Esse James Burke Que começa A bater Num chinês Que teoricamente Era um assaltante Que tinha roubado A sua carga Alguma coisa assim Mas a justiça Que ele prega É simplesmente Bater em qualquer um Que se Que se aproxime O Hugo Pastore Vê isso E confronta O James Burke E isso vai gerar Vai criar Uma inimizade Vai criar um inimigo Nessa primeira Primeira edição São as quatro primeiras edições Que são publicadas aqui Mas nessa primeira edição A gente vê como O Hugo Pastore Ele Na ânsia Por fazer o bem O bem Que ele acha Que é O melhor Para o que ele está Para determinar a situação Ele veste de novo A máscara Do face oculta E se transforma Quase que num vigilante Destruindo Esse armazém De ópio É bem interessante Isso vai forçar ele A fugir da cidade Ele acaba indo Para A capital Pequim Na edição seguinte Que o pai dele Tinha Tinha ido para Pequim Fazer algumas Relações comerciais Com a coroa Com o império Chinês Lá a gente descobre Que o imperador Ele tem uma certa Desavença Com a tia dele Que quer tomar o poder O Hugo acaba se aproximando Do imperador Eles fazem amizade E aí isso vai gerar Um novo conflito Que o Hugo vai ter que fugir Da cidade de Pequim E aí as duas edições seguintes O Hugo junto com Um amigo dele Do teatro Ele volta para o Xangai Depois ele junto com Um amigo do teatro Andando pelo Pelo interior Da China Próximo A região Do Rio Amarelo Essa região Que antigamente Era Tinha muita plantação De arroz E agora está sendo explorada Como Por plantações De ópio O ópio Que Era bastante comercializado Ele não era proibido Mas Já era um problema De saúde pública Sendo Proibido Alguns Pouco tempo depois Mas O vício no ópio Que foi Até incentivado Pelos Pelos ingleses Pelos Colonizadores Aspas Os exploradores Ele era Interessante Porque era uma forma De controlar A população Bem O que a gente tem Nessas primeiras edições Conhecendo um pouco Da cultura chinesa Conhecendo um pouco Da cultura Dessa época E isso tudo Através dos olhos Do Hugo É a gente Perceber o início Da revolução Dos boxers A revolução Que vai Gerar esse conflito Entre Quase como uma guerra civil Entre os chineses Mas entre os chineses E os Esses exploradores europeus Que estavam Chegando cada vez mais Cada vez em maior número Gerando uma xenofobia Entre os chineses Justamente porque Chega esse pessoal Do nada E quer explorar A gente Trazer Essa Essa mecanização Que está tirando O nosso trabalho E várias outras Implicações Todo esse Cenário Que foi pintado Sobre A China Do final Do século XIX É muito bem Embasada E aí eu volto Que eu estava falando Nisso no vídeo O Jean-Franco Manfred Na série Do Face Oculta Todo o início Da revista A gente tem O editorial É bem tradicional As revistas da Bonnelli Mas todo o início Da revista Do Face Oculta A gente Se divertia Com algumas conversas De cartas Que o Manfred Tinha recebido De leitores Que estavam curtindo muito Tudo que ele estava Passando Com a história Mas fazendo algumas Pequenas correções De acontecimentos De personagens De indumentárias Militares Ou não militares Sobre o exército O exército italiano Sobre a Etiópia Sobre aquele período Quando ele anunciou Isso foi entre 2007 e 2008 Que saiu O Face Oculta Já tem um vídeo no canal Então assistam o vídeo Vocês vão ter mais Isso mais específico Mas quando ele foi Fazer o projeto Do Shanghai Devil E as pessoas Os fãs do Manfred Já sabiam Já ficaram sabendo Antes Eles Vários historiadores Pesquisadores Desse período Mandaram textos Textos históricos Textos Historiográficos Sobre esse período Chinês E isso Serviu como base Para Criar Todo o cenário Ou enriquecer o cenário De Shanghai Devil Então Shanghai Devil Ele entra Numa categoria Não apenas De aventura Tem aventura Mas ele É um drama histórico É um drama histórico Como a gente vê Esses vários seriados Como vários filmes O próprio gênero Do romance histórico É um dos mais vendidos Muita gente Eu particularmente Gosto de ficção científica Mas o gênero Do romance histórico Ele é um dos mais Vendidos Na parte de ficção E Shanghai Devil É um romance histórico Com bastante aventura E com até A criação de um vigilante Baseado também Num herói Da mitologia chinesa Num herói Um mito Que é muito mais Do que a mitologia Antiga e distante Mas um mito Urbano Contemporâneo Dessa época Do final do XIX Putz É difícil falar Mas é muito legal Muito legal mesmo São vários artistas Que trabalham nessa edição Tem o Máximo Rotundo Alessandro Nespolino Stefano Biglia E o Roberto Dizzo Autores Autores desenhistas Sensacionais Que trabalham já Para Sérgio Bonelli Em títulos diferentes Mas que aqui Eles têm um traço Muito próximo Um do outro Eu acho que cria Mesmo com artistas Bem diferentes Ele tem uma unidade De artística Sensacional E bem O texto do Manfred É apaixonante Por esse rigor histórico E ao mesmo tempo Envolvente Drama E aventura envolvente Desenvolvendo O Hugo Pastore E se eu disse Inicialmente Que isso aqui É continuação De Face Oculta Ele é Porque ele pega O mesmo personagem Mas tudo que a gente Precisa saber Sobre o Pastor E sobre Qualquer coisa Dessa revista Ela está aqui A gente não precisa Ler Face Oculta Embora eu recomendo Basta ler Xangai Devil Para ter Todo o contexto Do personagem Todo o desenvolvimento Do personagem A gente pega Não é necessário Ler Face Oculta Para ler Xangai Devil Porém Se vocês puderem Leiam também Face Oculta Até por ele Retratar um período Histórico Bem desconhecido Do universo brasileiro Que são as guerras Entre a Itália E a Etiópia A revolta Dos boxers Ela é Uma revolta Mais conhecida Eu lembro de ter Estudado Pelo menos Brevemente Enquanto eu estava Na escola Na faculdade de história A gente teve Nada sobre a revolta Dos boxers Seria uma coisa Muito específica De alguém que fosse Para esse lado Mas Eu acho que Se eu tivesse lido O Jean-Franco Manfred Antes Se eu tivesse lido Quando eu estava Na faculdade Em 2003 A 2007 Talvez Eu tivesse Caminhado mais Para essa área Embora eu goste Da minha área De patrimônio De falar sobre Patrimônios tombados De ruínas Arqueologia Que é Meu objeto de estudo No mestrado Doutorado Mas O texto Do Xangadev O texto Do Manfred Realmente Ele Ele acaba Servindo até Como um documento Para se estudar Esse período Junto com outros documentos Obviamente Isso aqui É um documento Que vai compor A visão contemporânea Desse período Enfim Vou parar Com a rasgação de seda Gostei muito Dessa Dessa revista E são 300 Quase 400 páginas E eu devorei Assim que chegou Aqui em casa Então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chope do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaud Onde eu falo sobre Filmes e séries E me contem Vocês gostam do Jean-Franco Monfred Não gostam Gostam do Xangai Devil Leram Faça Oculta Comentem Sobre esses Esses títulos Tem o link Da Amazon No descritivo E essas revistas Da Red Dragon São vendidas também Pela Amazon Então se vocês comprarem Pelo link Vai me ajudar bastante Mas comprem pelo Catarse Quando essas edições Estiverem no Catarse Atualmente O Catarse Eu acho que o único Catarse Que está aberto É o Gea Ou não lembro se o Lucas Ainda está aberto Da Red Dragon Mas o Gea Está aberto E Bem Dentro desse Desses projetos Do Catarse Da Red Dragon Sempre tem pacotes Com edições anteriores Da mesma Das publicações Que ela traz Então provavelmente Xangai Devil Também está por lá Então é assim Se vocês Comprarem Pelo link No Catarse Vai ajudar bastante A editora De preferência a isso Obviamente A gente precisa Que a editora Ela ganhe Cada vez mais força E ganhe Cada vez mais leitores Mas se vocês Quiserem comprar Pelo link da Amazon Ajuda o canal também É isso Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos